Deputado Danilo Forte, como é que só valeu a pesquisa Datafolha, o povo? As pesquisas refletem um momento. Eu acho que, nesse momento, em função da campanha, principalmente da televisão, indivíduo à conjuntura que Fortaleza vive com relação à disputa, ela está refletindo um momento atual muito baseado, acho, no reflexo dos programas televisivos e também na estrutura de campanha. Porque a gente percebe claramente que exatamente aqueles dois candidatos que têm a maior estrutura de campanha são exatamente aqueles dois que estão se montando na frente da pesquisa. Agora, eu acho que até a eleição ainda podemos ter algumas surpresas, porque Fortaleza é uma cidade que sempre surpreendeu na reta final, é a história de Fortaleza, e nós esperamos que Fortaleza saiba conduzir esse processo dentro de uma paz, de uma tranquilidade e de um debate democrático capaz de fazer com que todos participem e procurem encontrar a melhor solução. O que é que o Mano cresceu tanto, na sua opinião? Primeiro, o programa de televisão muito bem feito. Segundo, eu acho que também o recaldo do presidente Lula, da presidenta Dilma e a própria estrutura da prefeitura na cidade de Fortaleza. Nós não podemos desconhecer que ele é o candidato a prefeito e a prefeita tem uma estrutura social muito grande. Com relação ao Roberto Claudio, o que é que ele deve fazer para surpreender, para chegar no segundo turno? Eu acho que melhorar o programa de televisão, eu acho que a mensagem tem que ser uma mensagem mais direta com o votante, com o eleitor. Eu acho que, por exemplo, ele mesmo tem que se apresentar mais. Eu acho que o candidato tem um papel importante dentro da formação da opinião. Eu acho que o programa ainda tem muita lantejoula, muitas interferências que o candidato poderia estar ocupando nesse espaço, mas acredito também que ele é um candidato que está muito bem postado e que pode surpreender a todos nós.